Já são duas semanas de chuva intensa. No Rio Grande do Sul, 447 municípios sofrem com a cheia. Mais de 79 mil e 500 pessoas estão em abrigos públicos e cerca de 538 mil na casa de amigos ou parentes. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul contabiliza 806 pessoas feridas, 127 desaparecidas e 147 mortas. A ajuda humanitária segue de todos os estados brasileiros e até mesmo de outros países. O risco de novas inundações ainda não pode ser descartado, porque o nível das águas dos rios continua subindo. Para reforçar a rede de ajuda e assistência às pessoas que foram atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul, a partir de agora as agências dos correios de todo o país estão autorizadas a receber doações. Aqui no Acre, são três agências da capital e as demais ficam nos municípios do interior. As doações já podem ser feitas e a prioridade é para água potável, alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de limpeza seco, itens de cama e banho e ração para animais. A gente está aí nessa luta para transportar. Não vai haver custo nenhum para quem fizer a doação. É só chegar em uma das nossas agências, fazer a doação, o correio vai se encarregar de transportar através da nossa rede logística até chegar na defesa civil do Rio Grande do Sul. Até a semana passada, os correios em todo o país já haviam transportado mais de mil toneladas de produtos para o Rio Grande do Sul. A logística do transporte, no caso das doações feitas aqui do Acre, segue a rede já utilizada pelos correios. Aqui a gente sai com os nossos caminhões, eles vão passar por Rondônia, aí vão chegar até o Paraná, do Paraná é feito uma centralização, Paraná ou Brasília, é feito uma centralização, uma triagem, junta tudo e saem várias carretas já para entregar e entregar direto para a defesa civil do Rio Grande do Sul para fazer a distribuição para a população. É importante ressaltar que o custo pelo envio das doações é de total responsabilidade dos correios.